oferecidos ao longo deste São João na casa da mulher que fica na estação ferroviária. Patriota Júnior, parte da notícia, parte do forró. Bom dia, quais são então, Patriota, esses serviços que o público feminino pode ter acesso? Diz aí pra gente, bicho. Fala, MF, bom dia pra você e pra quem tá acompanhando o São João na cidade. Olha, a mulher, ela fica logo aqui na entrada da estação ferroviária, bem no posto de acesso, aqui as mulheres podem encontrar suporte, como o fraudário, também um espaço, kids, para aquelas que vêm com os filhos, pra quem tá na experiência de rarquidade, a gente vai acessar aqui a Casa da Mulher, um espaço bem bacana, todo enfeitado no clima do São João. E claro, a Secretaria também vem desenvolvendo ações de conscientização contra o assédio, a importunação sexual, vários serviços são ofertados aqui nesse espaço. Nós vamos conversar aqui com a Luana Marabuco, que é a Secretária de Políticas para as Mulheres aqui de Caruaru. Secretária, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. As mulheres aqui podem encontrar vários tipos de suporte, né? Bom dia, bom dia a todos da Rádio Cidade, bom dia aos ouvintes, a quem está nos assistindo. Aqui na Casa da Mulher, as mulheres de Caruaru, e consequentemente toda a sua família, encontram um espaço de acolhimento, um espaço onde podem encontrar um lugar reservado e tranquilo para amamentar, um fraudário, né? Para trocar a fralda dos bebês, um espaço para as mulheres idosas e com deficiência também. A gente tem a rampa de acesso, temos cadeiras, poltronas para o descanso durante o movimento da festa, né? E todas as famílias que queiram, né? Um local especial onde possam também conhecer os serviços da Secretaria da Mulher. A gente tem sempre aqui técnicas que podem acolher as mulheres que precisarem de qualquer coisa durante o passeio aqui na estação ferroviária. A Casa da Mulher fica logo na entrada, então já entra no São João de Caruaru pela Casa da Mulher. Ô secretária, como a Pacha tem trabalhado nessas ações também de conscientização com relação ao assédio, à importunação sexual, né? E também a violência contra a mulher nesse período junino, né? Nós trabalhamos com campanhas de prevenção, né? Desde o São João na Roça, então desde o dia 28 de abril, a equipe está na rua fazendo a campanha do Não é Não, que é a campanha contra o assédio, a importunação sexual. E além das campanhas de conscientização, a gente tem uma equipe que trabalha aí 24 horas preparada para acolher as mulheres que sofrem qualquer tipo de violência, né? Então eu tenho o Centro de Referência da Mulher Maria Neuma, Endereço Novo, Avenida Portugal, ao lado da Delegacia da Mulher. Nós temos as equipes espalhadas no São João, em especial no Centro de Operações Integradas, junto com todas as polícias. A gente tem, pela primeira vez, um posto avançado da Delegacia da Mulher que funciona ao lado da Secretaria da Mulher, com uma porta, inclusive, integrada para o funcionamento dos dois espaços. Onde as mulheres no São João de Caruaru, o maior e melhor São João do mundo, também o mais seguro para as mulheres. As mulheres da terceira idade, com deficiência, aqui também encontram acolhimento, suporte, né, secretária? Durante as festas, né? Com certeza. É um espaço acolhedor para que as mulheres tenham um momento de descanso, enquanto as famílias conhecem a estação, se elas quiserem parar por aqui, e também conversar com nossas técnicas. A gente tem também voluntárias, que são intérpretes de libras e intérpretes de línguas. Então, para receber aí as turistas, os turistas, e mostrar um pouquinho da nossa cultura, dos nossos serviços da Secretaria da Mulher e da Prefeitura Municipal de Caruaru como um todo. Esse espaço aqui, ele funciona até que horas, nos dias de férias? Quando a estação está aberta. Então, se liga na programação da estação, a partir das seis da tarde até meia-noite, mais ou menos, nos finais de semana, estende um pouquinho o horário. Então, quando a estação estiver aberta, a Casa da Mulher está aberta também. Tem um projeto também São João Sustentável, com a participação das mulheres empreendedoras, né, secretária? Com certeza. As mulheres empreendedoras, além de estarem aqui na estação, com o espaço ali no mercado, tem que estar sinalizado a compra das mulheres empreendedoras, a participação especial dentro do São João Sustentável. As mulheres empreendedoras, que fazem parte do projeto da Secretaria da Mulher, confeccionaram os sacos que estão sendo usados pelos catadores, com as lonas do Carnaval, da Semana Santa, e com certeza as lonas do São João vão ser reutilizadas e fazendo sacolas de supermercado, sacolas sustentáveis para Caruaru. As mulheres, então, podem vir curtir o São João, com a certeza de encontrar, caso precise, um espaço para todo o suporte, né, secretária? Com certeza. A Casa da Mulher e o Espaço da Mulher no Centro de Operações Integradas são espaços para as mulheres de Caruaru. Venha conhecer o espaço, traz a sua família, tem espaço para as crianças também desenharem, brincarem, fica ao lado da Bebeteca, que é um espaço que foi projetado e pensado especialmente para a primeiríssima infância. Então, a mãe que está lá com o seu bebê brincando na Bebeteca, quiser um lugar mais silencioso, mais tranquilo, para amamentar, vem aqui na casa e vai encontrar todo o apoio e suporte também. Não só no São João, mas ao longo do ano, as mulheres caruaruenses podem procurar o Centro de Referência da Mulher, né, secretária? A Secretaria da Mulher, para qualquer tipo de suporte também, procurar algum serviço. Com certeza. Eu tenho muito a agradecer ao prefeito Rodrigo Pinheiro, que ampliou aí nossa equipe, melhorou nossos locais, a Secretaria da Mulher aqui no centro da cidade é um prédio novo, adequado, grande, para que todos os serviços que a gente possa prestar às mulheres de Caruaru sejam bem prestados. O Centro de Referência da Mulher também numa casa nova, ao lado da delegacia, procura a gente. Se precisar de algum acolhimento, mulher vítima de violência doméstica familiar, 98384-4310, para todos os demais serviços, a Secretaria da Mulher é o 98384-2954. Perfeito. Obrigado pelas informações. Luana Marabuco, Secretaria de Políticas para as Mulheres aqui de Caruaru, detalhando como funciona esse espaço, né, a Casa da Mulher. Ficará logo aqui reforçando para vocês, né, o posto aqui de entrada da estação ferroviária. Mari Flávia, eu volto contigo. Valeu, Patriota. Um abraço aí para a Secretária Marabuco, né, que está fazendo um bom trabalho aí à frente da Secretaria. 8h18, olha...